O fascista. O fascista fala o tempo todo em corrupção. Fez isso em 1922, na Itália, em 1933, na Alemanha, e no Brasil, em 1964. Ele acusa, insulta, agride, como se fosse puro e honesto. Mas o fascista é apenas um criminoso comum ou um sociópata que está fazendo carreira política. No poder, essa direita não hesita em torturar, estuprar e roubar sua carteira, sua liberdade e seus direitos. Mais do que corrupção, o fascista pratica a maldade. O fascista, texto de Norberto Bobbio. Para quem ainda não sabe, Norberto Bobbio foi um filósofo político, historiador do pensamento político, escritor e senador vitalício italiano. Conhecido por sua ampla capacidade de produzir escritos concisos, lógicos e, ainda assim, densos. O fascista nasceu no dia 18 de outubro de 1909, em Turi, na Itália. Morreu no dia 9 de janeiro de 2004, também em Turi, na Itália. O fascista fala o tempo todo em corrupção. Fez isso em 1922, na Itália, em 1933, na Alemanha, e no Brasil, em 1964. Ele acusa, insulta, agride, como se fosse puro e honesto. Mas o fascista é apenas um criminoso comum, ou um sociopata que está fazendo carreira política. No poder, essa direita não hesita em torturar, estuprar e roubar sua carteira, sua liberdade e seus direitos. Mais do que corrupção, o fascista pratica a maldade. Gostou também desse texto? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo o que consome.